Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, trazendo uma série nova, mano, uma série nova, uma série que foi criada muito tempo atrás, não sei porquê, não sei quem inventou, mas eu só sei que eu vou fazer aqui agora, mano, porque ninguém está fazendo essa série no momento e eu acho uma série muito boa a se fazer, entendeu? E eu acho que vocês, espectadores, vão gostar dessa série, mano, que é a série de GTA V Motovlog, pode crer? Hoje eu estou aqui, mano, ó, minha XT top da galáxia, mano, essa XT está muito linda, mano, muito linda, muito linda, muito linda, vou mostrar ela com detalhes, beleza? Já estou com o meu capacetezão aqui, isso filme, na lata, mano, G5, boladão, e é o seguinte, galera, hoje a gente vai sair pela cidade, dando um rolê pela cidade aí, fazendo um motovlogzinho, beleza? Só vim aqui comprar um negocinho aqui mesmo na lojinha do seu Zé, mas está de boa, mano, vou passar aí, mano, vou dar uns rolê e vamos ver o que acontece. Antes de começar o vídeo, galera, deixa o likezão, mano, que isso é muito importante para o canal, mano, deixa o likezão, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, beleza? Se tiver o botãozinho vermelho, se inscreva, mano, que tem muita novidade no canal esse ano, beleza? Esse ano de 2018 eu prometo que eu vou trazer muitas e muitas novidades que vocês não vão se arrepender, então se inscreva aí e deixa o likezão, beleza? Minhas redes sociais, galera, vai estar na descrição também, é muito importante que vocês sigam lá, galera, qualquer novidade ou notícia sobre o canal, eu estou passando lá nas minhas redes sociais, pode crer? Então corra lá nas minhas redes sociais e não percam tempo, beleza? Instagram, Twitter e fanpage do canal, que é lá no Facebook. Pode crer, mano, TJ Game é o nome da fanpage e é nóis. Galera, estamos aqui, mano, como eu disse antes, fanpage, fanpage, ó, aqui é minha XTzona bolada, pode crer? Deixa eu colocar aqui, ó, o seu filme do capacete dá um brilhozinho, mano, dá um brilhozinho. Mas se liga aí, galera, ó, se liga aí, ó, a XT tá luxo, mano, tá luxo, tá bandido, bandido, mano, essa XT aí tá bandido, pode crer? E olha só, galera, deixa eu só te falar o seguinte, mano, tá zerada, mano, zerada. E hoje a gente vai dar um rolé com essa XT aqui, mano, e com certeza, no jeito que vocês gostam, a gente vai puxar no grau, porque a gente manja do grau, pode crer? A gente vai puxar no grau e vamos ver o que acontece aí, galera. A cidade de hoje tá movimentada, hoje é dia de domingão, pode crer? Domingão todo mundo tá voltando da praia, alguma coisa assim, mano, ó, pode ver que tá movimentadão aí, mano. Vamos ver o que acontece aí, pode crer? Vamos lá, deixa eu subir na moto aqui, mano, ó. Ai, deixa eu ligar ela aqui. Bora. Abri a viseira aqui do capacete, que tava brabo, mano, tava muito escuro. E fala em capacete, mano, deixa eu vir aqui só pra, só pra conferir mesmo se eu peguei a paradinha aqui, mano, só pra conferir, pera aí. Deixa eu ver aqui, mano, ó, peguei, tava ali no chão ali, pode crer. Valeu aí, seu Zé! Rapaz, o negócio hoje vai ser o seguinte, mano, vamos montar na nossa XTzona aqui, mano. Montei, montei, doidão, montei, doidão. Ai, ai, ai. Olha aí, galera, olha aí. Deixa eu colocar meu capacetezão aqui, mano, que eu acabei de tirar. Pronto. Aí, galera, ó, XTzona bolada, pode crer? Vamos lá, retrovisor grandão, infelizmente. Deixa eu parar aqui, mano, ó, o motovlog tem que ser assim, né, velho? Você tem que ir parando nos pontos, que se não, a polícia vem atrás, você já sabe, né, mano? Mas a gente é meio louco da cabeça, mano. Tem hora que a gente faz o quê? A gente resolve a não respeitar as leis de trânsito. Não aconselho a ninguém fazer isso, beleza? Todo mundo que estiver assistindo agora, não aconselho a ninguém fazer isso. Isso aqui eu tô fazendo porque eu sei o que eu estou fazendo. Pode crer? Aí, ó, abriu o sinal e a gente já puxa no grau logo. Toma. Eita! Rapaz, deu pra dar uma puxadinha. Deixa eu parar aqui do lado desse caminhão aqui. Ei, doidão. Tudo certo? Aqui, ó. Aqui, doidão. O cara nem fala, mano. Cadê? Abriu? Acho que abriu, hein? Cadê, mano? O sinal? Que semáforo doido é esse, mano? Não sei se abriu, mas eu vou, velho. Eu vou, eu vou. Deixa eu seguir pra cá, mano. A gente vai dar um rolê. Eu tava pensando em dar um rolê lá na beira da praia. Deixa eu dar a volta aqui. Igual eu tô falando. Isso aqui não pode, mano, acontecer. Mas eu tô fazendo. Vamos puxar no grau aqui, galera. Toma. Eita, eita. Toma, toma. Sinal vermelho ali. Toma, toma, toma. Toma. Nossa, nossa. Eita, quase, mano. Invadi a contramão, mas tá de boa. Acelera, XTzona. Acelera, meu irmão. Só vamos. O motovlog de hoje tá com o primeiro motovlog do canal, mano. E a gente já tá de bicho, mano. Merece o likezão ou não merece, galera? Merece o likezão, não merece? Então, bora lá, galera. Ó, tamo pegando a BRzona aqui, pode crer. Desça a BR aqui, mano. Ó, já até abriu o sinal, mano. Desça a BR aqui, a gente já vai direto, galera. Já vai direto lá pra praia. Só que antes, eu quero passar no pia. Depois a gente desce aqui de novo na BR, pode crer. E a gente passa no pia depois, mano. Deixa eu quebrar aqui, mano. Vou parar no sinal aqui, né, velho? Porque aqui tem muito... Como é que eu posso dizer? Aqui tem muito radar, mano. Então, pega na mão a gente ficar furando sinal aqui, pode crer. Deixa eu quebrar aqui, ó. Calma aí, doidão. Pera aí, doidão. Ah, morrinha assim impede o grau, hein? Morrinha assim impede o grau, hein? Eita, puxa. Puxa. Caraca, tá puxando não, galera. Nossa, não puxou não, velho. Que isso? Eita, quase que eu bati. Calma aí, doidão. Não freia assim não, mano. O cara freou bruscamente ali, mano. Será que a gente consegue mandar um RL, mano? Bora. Toma. Caraca, velho. Nossa, velho. Aí, ó. Fazendo merda aí já, ó. Puts, que pariu. Arranhou a moto, mano? Deixa eu ver se arranhou a moto aqui, mano. Não sei se arranhou, mano. Não sei se arranhou, mano. Aí, ó. Não sei, velho. Vambora, mano. Vambora. Fazer o quê, né, velho? Ó, então vamos. Vamos do grau aqui logo, ó. Vamos do grau daqui lá no pia. Daqui lá no pia, hein? Será que dá? Será que dá? Daqui lá no pia? Será que dá pra fazer a curva do pia aqui, mano? Aqui, ó. Aqui é o pia? É, aqui é o pia. Ai, caí, mano. Ah, misera. Agora nós vamos tentar mandar o RL, hein, galera. Agora a gente consegue. Agora a gente consegue, ó. Mandamos. Eita. Ai, desgrama. Caraca, tamo indo, hein. Toma. Só vem, só vem, mano. Ó, no controlinho, ó. No controlinho. Eita, bati na barricada ali, mano. Aff, velho. O barricada me atrapalhou. Qual é o capacete que tá no braço? Calma aí, doidão. Calma aí. Pode ficar tranquilo. Não vou acertar ninguém, mano. Aqui é no grau, ó. Nossa, quase que eu passei ali, ó. Passei colado no cara, mano. Chegamos aqui no final. Pode crer. Chegamos no final do pier. Bolado, mano. Vamos dar uma olhadinha ali pra baixo, né, velho. Porque a gente veio aqui pra não aproveitar esse pôr do sol maravilhoso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra baixo aqui, ó. Minha XTzona. O que que foi, doidão? Fica devagar aí, mano. Olha aí, galera. Olha que cidade maravilhosa, mano. Olha que cidade maravilhosa essa cidade que eu moro, mano. Merece até uma fotinha, não merece não. Minha XT toda estilosa aqui, mano, ó. Nesse pôr do sol. Imagina. Uma fotinha daqui assim, mano, ó. Pega daqui assim, ó. Na XTzona. Aqui, ó. Ó. Aí, ó. Aí, a fotinha como é que ia ficar? Show de bola, mano. Na moral, isso aqui você tem que consertar, mano. A vida inteira isso aqui tá assim, ó. Cai negro ali embaixo ali. Acabou, hein, velho. Acabou. É morte certa, tubarão. Agora é o seguinte, galera. Eu vou dar a volta lá na BR, lá. Por quê? Deixa eu colocar meu capacete aqui. Por quê? Porque a gente consegue ir lá na areia da praia. Pode crer? Então eu vou dar a volta por lá, mano. Pra gente poder ir lá na areia da praia, no calçadão da praia. Porque aqui eu não vou descer pela escada, não. Deixa eu acelerar aqui. XT 600, 600 cilindradas, mano. Aqui corre virado no bode, mano. Ó, 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 ó. Deixa eu dar uma freada aqui, né, mano. Porque a gente nunca se sabe, né, mano. Nunca se sabe. Deixa eu quebrar aqui e já puxar no grau. Toma. Toma. Aí sim, mano, ó. Assim que eu gosto. Só controlinho, ó. Controlinho, controlinho. Controlinho, controlinho. Controlinho. Vambora. Vambora no controlinho. É aqui que desce? Vamos descer no controlinho, então, mano. Ó, 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 ó. Controlinho. Controlinho, mano. Toma. Toma. É assim que eu gosto, mano. Ó, ó. Se liga, se liga, galera. Se liga. Daqui lá embaixo na BR, só no controlinho. Ó, nem tô acelerando, hein. Nem tô acelerando, mano. Tá, tá aí, ó. Indo sozinha. Indo sozinha. Ó, 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 ó. Ó, eita, não deu. Mas foi, hein. Agora aqui a gente vai puxar, mano. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Eita, mano. Blitz, blitz, blitz. Ó a polícia, mano. Ó a polícia, ó a polícia. Acelera, negão. Acelera, mano. Acelera, 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 mano. Que vai vir polícia. Acelera que vai vir polícia. Deixa eu quebrar pra cá. E a gente vai acelerar dentro do túnel, doido. Dando grau dentro do túnel, doido. Vambora, vambora, doidão. Ih, doideira. A polícia vai vir atrás, doidão. E a gente tá como? A gente tá como dentro do túnel. Ó, só acelerando, fi. Caraca, passamos o túnel inteiro. Ó, cortando de giro ainda. Ó, de giro, cortando de giro. Vambora, vambora. Caraca, meu irmão. Essa XT é muito louca. Se a polícia vir, não tem pra ela não, doidão. Não tem pra ela não, fi. Olha isso aí, 176 pegando na BR. Vambora, doidão. Vambora. Caraca, passamos de... Rapaz, passamos empinando na frente da Blitz, doido. Passamos empinando na frente da Blitz. Que loucura, velho. Deixa eu tentar... Deixa eu tentar parar em algum lugar aqui, mano. Caraca, o foda que não tem, né, mano? Deixa eu quebrar aqui assim, ó. Porque aqui a polícia já não pega mais, velho. Já entramos na contramão aqui, a polícia já não pega mais, mano. Ó, se liga, mano. Já embolamos a polícia toda aqui já, ó. Se ela for vir atrás, ela não consegue achar mais, mano. Deixa eu... Ai, ai, ai. Deixa eu parar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui, ó. Ah, agora sim, mano, ó. Quebra aqui assim, ó. Acabou, mano, ó. Acabou. Fuga da polícia aqui é certa, filho. Não é melhor ela nem tentar, mano. Deixa eu parar aqui assim, ó. Que aqui eu consigo... Que eu consigo finalizar, mano. Negócio é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do primeiro Motovlog aí, beleza? Deixa o likezão se você quer mais, mano. Inscreva aqui embaixo aqui, mano. O que vocês querem que eu faça aí no Motovlog, pode crer. E é nóis, mano. Compartilha aí pra um amigo aí. Um amigo que vai gostar desse vídeo. Que você acha que vai gostar desse vídeo. Um amigo que gosta de XT, beleza? Um amigo que gosta de jogos, que gosta de GTA. Que vai ajudar muito o canal. Vamos bater essa média de um milhão aí, galera. Conto muito com vocês. Tamo junto, velho, é nóis. E até a próxima. Saber, mistura tudo aí. Não.